O que é o menor complementar? Correto? Aproveite, se inscreva no nosso canal e arrume mais uns mil amigos aí para se inscreverem no nosso canal, tá? Daí se apoia o professor aí. Aproveite e vá também ao blog, professormatuzalem.brogspot.com O que é o menor complementar? O menor complementar do elemento A e J é o determinante da matriz quadrada de ordem N-1 que se obtém suprimindo a linha e a coluna da matriz A que contém o elemento A e J A anotação é D e J, tá? Então veja bem. Da matriz A, obter o D-1, até já marquei aqui, ó. É o D-1, é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna, é o 1, tá? Coincidiu aqui. Então o que é achar o menor complementar? Você tira a linha e a coluna que ele está. E aí sobrou o quê? Sobrou 1, 2, menos 3 e 5. E aí você acha o determinante. Olha lá, ó. É o determinante da matriz quadrada que se obtém suprimindo. Então o determinante de 1, 1 vai ser 1 vezes 5, 5 menos. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então vai ficar mais 6. Deu 11. Correto? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Imagina a matriz B, 5, 4, menos 3, menos 2, 0, 7, 8, 2, 1. Imagina que eu quero o menor complementar aqui, eu vou querer o... Vamos pensar aqui. O 1, 2. Aí vem, ó. Primeira linha e segunda coluna. Esse cara aqui. Então eu tiro a linha dele e a coluna. E aí sobrou o quê? O que sobrou? Sobrou a matriz. Menos 2, 8, 7, 1. E aí eu acho o determinante. Determinante de 1, 2 aqui vai ser... Menos 2 vezes 1, menos 2, menos. 7 vezes 8, 56. Menos 58. Isso é o menor complementar, correto? Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Não. O que a gente tem que saber? Para a aula que vem logo depois agora, que vocês vão seguir, vão assistir aí na sequência, que é a que vai falar do cofator. Tá bom? Então, marque positivo sempre para a gente. Vamos para a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.